Bom dia para os senhores. A gente tem aqui, periodicamente, os nossos seminários aqui para discutir políticas públicas, caminhos para o Brasil, mas eu admito para os senhores que o meu tema predileto é esse das indústrias criativas, que é algo que ainda o país ainda não acordou completamente para esse mercado. Eu lembro logo, acho que foi logo no início da gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, eu tinha escrito já alguns anos atrás sobre a economia da música, a economia da cultura, e o Juca Ferreira me convidou lá para conversar com aqueles conselhos estaduais de cultura e tudo, e a gente discutindo como jogar a imagem do Brasil no mundo. É muito interessante porque o Brasil, ele tem, talvez, dentre todos os países, seja um país com uma imagem mais contemporânea. Se você pegar as redes sociais, a rapaziada que se... Antes eu falava a rapaziada que se juntava no Facebook, mas hoje o Facebook virou um negócio tão rancoroso que acho que a rapaziada está procurando outros caminhos. Mas eu vi as minhas filhas mais novas aí se relacionando com amiguinhos em todas as partes do mundo. E quando você olha os valores que estão emergindo dessa juventude, todos passam pelo Brasil. O Brasil, ecologia, o modo de ser descolado, a música, a sensualidade, a festividade, as festas aqui. A imprensa ficou meio assustada e decepcionada com o encantamento dos turistas com o brasileiro aqui, mas, apesar de todos pesares, o brasileiro é da melhor parte do Brasil. E tudo isso, para se transformar em negócio, eu lembro de uma das discussões, um grande pianista do Rio, ele levantou e falou, é bom levar em conta que na cadeia produtiva da música, a parte mais importante é o músico. Eu virei para ele e falei, lamento dizer que não é. Mas como não é? Eu falei, músico nós temos aqui, é matéria-prima abundante. Aliás, a atual geração de instrumentistas que tem no Brasil, o Danilo sabe bem, que é o pai da música, talvez seja a mais rica da história. Se algum economista for medir o que se produz de música hoje, de boa qualidade, no Brasil durante um ano, eu acho que é quase equivalente ao que se conhece na história da música no Brasil. Ele não acreditava essa explosão de criatividade. Mas eu dizia na época, a parte mais importante na música é o modelo de negócio. Por que os americanos na internet, em tantas áreas, explodiram no momento em que a tecnologia passou a ser universal, internacional, por conta da capacidade de transformar valores e tudo em modelos de negócio. Então esse é o grande desafio. E na época ainda não tinham as redes sociais, mas a gente falava, pô, o Brasil devia preparar uma plataforma para colocar o músico e o artista brasileiro e, ao mesmo tempo, colocar estimuladores que entrassem aí nas redes de discussão do mundo inteiro, vendendo essa ideia de Brasil. E hoje ocorre algo interessante. Você tem de um lado os games aí que estão explodindo com força econômica, e você tem de outro lado o modelo de música e de arte aqui que está num dilema inacreditável. Porque você, outro dia eu estava, eu até escrevi no meu blog, uma discussão com uma grande cantora que declarou que a música está decadente. O que acontece é o seguinte, você tem todo aquele modelo que foi criado historicamente, grupos de mídia, que é um fenômeno que ocorre, surge lá nos anos 20 nos Estados Unidos, que se espalha por todos os países, onde a música e o show é um dos elementos desses grupos de mídia. As grandes gravadoras, com seus estúdios ultra sofisticados. Os esquemas de shows aí, gravadoras para lançar um artista global, a gente já tinha acertado turnês mundiais aí com todo o aparato. E o esquema da cultura, dos cadernos de cultura dos jornais. E, sem contar, a rádio e televisão com o seu jabás. E os cadernos de cultura dos jornais, que só recebiam aquilo que vinha das grandes gravadoras. Esse modelo efetivamente esgotou. Esse modelo... E é interessante, quando o pessoal que fala na decadência da música, é que antes você tinha, vamos pegar os anos 60, 70 e tudo, você tinha poucos faróis, poucos artistas selecionados, coincidentemente também uma geração brilhante de artistas da música brasileira. Então você dava um foco formidável. O Chico Buarque, Caetano, talvez se surgisse hoje, não teriam aquela visibilidade que tiveram ao longo desses anos todos. Hoje o que ocorre é uma implosão do velho modelo. Esse velho modelo acabou. Você tem uma... Você aumentou muito o acesso das pessoas aos bens culturais, mas você aumentou muito a competição também entre os artistas. Então todo mundo tem o seu CD, coloca na rede e vai estar competindo com uma inomidade de competidores. Então o que ocorre hoje na música é muito similar ao que ocorre no futebol brasileiro, que os talentos se mandam para o exterior, porque você não tem uma estrutura aqui que garanta... Eu estou falando não de primeiro time, eu tenho um conjunto de amigos aí, músicos aí, de muitos anos aí, alguns que eu já escrevi sobre eles, alguns que eu já escrevi sobre eles, eu faço meus sareus em casa lá, hoje em dia é um desfalque absoluto. E o fulano não vem? Não, ele está na Noruega. E o Beltrán? Não, está no Canadá. Outro dia o Tadeuzinho, que é o nosso acordeonista, recebeu um e-mail da Itália, de uma daquelas cidadezinhas pequenas lá, que tem várias fábricas de acordeon, ele recebeu o do Escandau, que é a melhor fábrica, pagou passagem para ele para a Itália, para ganhar um acordeon, porque descobriu o Tadeu aí pela internet, tocando o seu acordeon. E, de outro lado, a música instrumental, de uma maneira geral, eu aposentei, eu tinha um bodolizinho, meio capenga, que eu sempre brinco, nos anos 80 eu tocava, se eu olhasse para frente, eu enxergava os melhores. Não ia ser os melhores, mas digamos que eu ficaria em um honroso segundo time. Hoje essa molecada, a gente tem uma rodada no Bar do Alemão toda segunda-feira, essa molecada chega e desmoraliza a gente. Mas desmoraliza. Eu tinha o maior orgulho de falar, eu conheço todo instrumentista bom de São Paulo, eu conheço. Hoje em dia não tem jeito, não tem jeito. É uma explosão de criatividade em todos os níveis que estão ocorrendo no Brasil, e quando você lê a mídia, os grupos de mídia, parece que o país está afundando, parece que o país está acabado, a autoestima nacional lá embaixo. É uma explosão, olha, talvez só tenha ocorrido nos anos 50, 60, que foi aquele primeiro período de urbanização e do Brasil se lançando para o mundo. Só que essa explosão, as músicas de bares, hoje em dia, a melhor música brasileira está nos bares. Nos bares passados. E, obviamente, no Sesc aqui, que é o desaguadoro de todo o grande show. E é uma música, você criou centros culturais aqui, que antes eram muito concentrados no Rio de Janeiro, hoje, com a própria mudança geográfica do país, com a revitalização de outras regiões, você tem vários centros musicais de primeira. Eu diria que hoje, em termos de música instrumental, o Rio de Janeiro, que é absoluto, São Paulo, que sempre ia a reboque antes, Brasília, que se tornou um centro fantástico, graças ao Clube do Jouro, ao Reco lá, Recife, que sempre foi fornecedor de matéria-prima, o pessoal vinha para o Sul aqui, hoje ficam lá. Outro dia eu estive em Recife, sempre que eu vou, quando eu viajo, tenho meus saraus lá, os amigos que... Nós montamos dois saraus lá, com músicos de Recife, antigos e novos lá, mas surpreendentes. Num dos saraus chegou um rapazinho, bem humildezinho lá, catou o violão, foi recebido com alguma deferência, eu falei, mas por que essa deferência aí? Eu nunca ouviu falar nesse rapaz aí. Nossa senhora, quando eu cheguei em casa, minha filha... Quando eu falei o nome do rapaz, eu falei, papai, vai no YouTube. Eu fui lá, 4 milhões e meio de acessos. Genesi, Genesi, um músico extraordinário, acho que é Genesi uma coisa, é um músico extraordinário, extraordinário. Então, o desafio que se vem é o seguinte, nós estamos definitivamente num fim de ciclo aí. Num fim de ciclo aí que começa, fica claro, tem como ponto marcante esse fim de ciclo, as manifestações de junho, de junho do ano passado. A própria ascensão da Marina, que eu tenho escrito que eu considero um risco aí, mas a ascensão da Marina, ela mostra efetivamente que... Você tem uma data, um corte aí, que não é a ascensão dela, ela reflete esse corte aí, mas esse corte, ele vem nítido aí a partir de junho e da implantação definitiva aí das redes sociais como o maior agente disseminador de informação. E esse novo, esse fim de ciclo que nós estamos chegando aí, ele significou grandes avanços para o país, políticas de inclusão extraordinárias, uma distribuição regional aí que acabou com aquele modelo industrial financeiro do Rio e São Paulo, que era modelo único. O Rio e São Paulo continuam com grande expressão, mas você tem outras regiões do país surgindo, a interação através da cultura, e daí você vê o papel extraordinário de coesão da música brasileira. Um grande pensador brasileiro do início do século passado, o Manuel Bonfim, ele falava do papel dos poetas lá. Os poetas, eles falavam, enquanto a elite fez a guerra do Paraguai, os poetas fizeram a abolição. Os poetas daquela época são os nossos músicos populares. O blog lá tem um quebra-pau político, mas monumental. A hora que entra a música, faz-se a paz. O sulista preconceituoso adora a música nordestina, o nordestino que não gosta de São Paulo adora o Vanzolini. Então a música é um elemento integrador muito importante. e eu tenho a impressão que seja quem for o próximo presidente, esses aspectos da cultura e da diversidade como expressão econômica, como expressão geopolítica também, vai ser central. Vai ser central. Esse negócio dessa cultura de gabinete, dessas... Nós já tivemos algumas experiências de criação de pontos de cultura, de tentar integrar o Brasil através do meio digital e através dos pontos de cultura, vale não apenas como integração cultural, mas como modelo econômico também. O próprio Nordeste, que está à procura de vocações, ele não vai repetir mais exclusivamente aquele modelo paulista, do centro-sul, você tem a grande indústria e a cadeia produtiva. Embora isso seja um fator relevante também. A própria criatividade nordestina lá, artesanato, manufatura, música e tudo, vai permitir que você gradativamente desenvolva modelos para explorar essas possibilidades. Então, digamos, é um tema, é um setor que pega daquela tribo indígena que montou o seu ponto de cultura e que vai entrar nos grandes acordos internacionais de propriedade intelectual, porque isso aí é uma propriedade intelectual, até o rapazinho aqui de São Paulo que está antenado com os games internacionais, o rapaz lá de Manaus que monta games para Nokia, o rapaz lá de Recife que monta games para Microsoft. Em suma, esse é o tema. Nós vamos tentar hoje, durante todo o dia, trazer as ideias, as ideias para tentar juntar tudo num conjunto de recomendações que possam estar disponíveis aí para essa grande discussão sobre o novo desenho de Brasil que virá inevitavelmente a partir do próximo ano com a Dilma ou com a Marina, mas que virá inevitavelmente. Então, queria muito agradecer a presença de vocês e convidar para compor a mesa a Cláudia Leitão, que é antropóloga, ex-secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura e é um furacão nessa área aí. O Danilo Santos de Miranda, que talvez seja a pessoa... Obrigada por ter ouvido. Talvez seja a pessoa mais representativa da música brasileira. O trabalho que ele fez no Sesc, ele conseguiu não apenas salvar a música brasileira, mas eu acho que ele conseguiu salvar o Sistema S também, porque... Eu queria chamar a Luciana Gorgulho, que é chefe do Departamento de Cultura, Entretenimento e Turismo do BNDES, está numa luta insana lá para mostrar que cultura também é negócio aí. E o Marcos André Cavalho, que é secretário de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Também obrigado pela presença aqui, Marcos. Aplausos... Obrigada.